Pois bom, estou aqui em Cambridge, lindo dia de sol, sábado, meu day off Estou na galeria do dia Uh, muito triste Um lugar maravilhoso Eu sempre pedi aqui com a câmera Três pessoas Sem jaquetas Só o Vietinho Mulher muito bonito É um shopping que fica indo O barco vem aqui, vai um canal Pegar as pessoas Para passear para a medida Um abraço Estava esperando o barco chegar para darmos uma volta Ao redor da cidade Mas resolvi e comprar a calculadora do Aureliano agora Microcentro, em Cambridge também Isso aqui é Cambridge Essa região aqui é chamada de Litmia E o dia O dia Está um lindo dia Maravilhoso dia Só lamento A Clarice não está aqui E para eu filmá-la O cara E para eu filmá-la Ouję E para eu filmá-la Coment현ia Os caras E para eu filmá-la Tchau Meninas E para ele E para eu filmá-la E para eu filmá-la Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.